1 Pedro 4, verso 7 a 11, diz assim O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos nesta noite, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, louvando o teu nome. Te agradecemos também por todos aqueles irmãos e irmãs que estão, neste momento, ó Deus, nos lugares mais distantes, acompanhando-nos através das redes sociais. Que o Senhor possa falar através da tua palavra. Não aquilo que nós gostaríamos ou queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se os irmãos acompanharam, mas no final do ano passado, em dezembro, a Netflix lançou um filme que foi muito comentado. Eu acho que devido a... Bem na data que ele foi lançado, na época da pandemia, só que o filme já tinha sido escrito e dirigido antes da pandemia, mas foi lançado bem em dezembro, que é o filme Não Olhe Para Cima. Eu não sei se alguns aqui acompanharam, vocês que acompanharam, assistiram esse filme, com o famoso Leonardo DiCaprio, que fez o Titanic, é o único filme que eu sei que ele fez. Se você acompanhou, você vai relembrar. Se você não acompanhou, eu vou pedir perdão, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. O filme, irmãos, trata-se de um cientista, um professor, que descobre que um meteoro está vindo para destruir a Terra. E quando eles descobrem que o meteoro está vindo para destruir a Terra, a primeira reação é avisar a população mundial. E eles saem para avisar a população. E, nesta ânsia de avisar a população, eles vão até a presidente dos Estados Unidos, e, ao invés de acatarem aquilo como um alerta, que o mundo iria acabar, que o mundo iria ser destruído por um meteoro, eles começam a dar risada e não dão a mínima atenção para o fato de que um meteoro está vindo para atingir a Terra. Então, as pessoas começam a fazer brincadeiras com isso. E, quando eles realmente veem que o meteoro, e decidem, agora, sim, o meteoro está vindo, são convencidos pelos cientistas, eles armam um plano para mandar foguetes para destruir esse meteoro, antes que o meteoro atinja a Terra. E aí, passado um tempo, eles falam, não, melhor nós, ao invés de destruirmos, nós descobrimos que esse meteoro tem muito minério, ouro, tem muita coisa que dá para a gente aproveitar. E aí, eles decidem fazer o inverso, trazer o meteoro para a Terra. Resumindo esse cenário todo, uma das partes que mais me chama a atenção é que o cientista lá, as pessoas acabam desacreditando, depois de ter passado um momento popular da sua vida, nas televisões, sendo entrevistada, as pessoas excluem ele, e um certo dia, a família o abandona, todos o abandonam. E, um certo dia, ele está andando na rua e ele avista o meteoro. E ele para o carro, desce do carro e começa a gritar, eu avisei. Olha lá, eu avisei. O meteoro está vindo para a Terra e vai destruir tudo. E é interessante que, nesse momento do filme, uma coisa que me chamou a atenção é que todas as pessoas que estavam ali menosprezando este fato olham para o meteoro e começam a ficar tristes. Começam a se desesperar. As pessoas saem desesperadas, quebrando tudo, e aí ele fala, eu avisei. O fim de todas as coisas está próximo. Nós vivemos, irmãos, este fim. Na teologia, tem um termo que nós usamos que é o já e o ainda não. eu não sei se os irmãos já ouviram este termo, mas nós usamos este termo para dizer que o reino de Deus foi estabelecido quando Cristo veio à Terra. No momento que Cristo veio à Terra, tomou a forma de homem, viveu nesta Terra. Após a sua ressurreição, seu reino foi estabelecido. O intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo é o que nós chamamos de o fim de todas as coisas. Nós vivemos o já e o ainda não. Nós já fomos salvos em Cristo, mas ainda não fomos glorificados como será naquele grande dia. O Tim Keller tem uma frase que ele diz assim, o reino de Deus é presente em seu início, mas futuro em sua plenitude. Quando nós dizemos que o fim de todas as coisas está próximo, pode parecer algo aos olhos do mundo, algo que pode trazer temor e tremor, ou mais popularmente, medo ao coração das pessoas. Você chegar para alguém e dizer o fim está próximo, alguém vai dizer não, não fala isso, pelo amor de Deus. mas para nós cristãos, isso não deve ser um fato que nos traga medo, mas algo que aumente a nossa esperança. Reparem, irmãos, que o texto que nós lemos é o apóstolo Pedro, ele já começa com uma frase motivacional aos irmãos da igreja. Os irmãos que estavam espalhados, ele escreve para cinco regiões do Império Romano, cinco cidades espalhadas na Ásia Menor, os forasteiros, os peregrinos. E este trecho que nós lemos, ele já começa com uma frase motivacional, o fim de todas as coisas está próximo. Parece que você fala, mas Daniel, motivacional? Já pensou amanhã, segunda-feira, eu abri o meu Instagram e postar no meu Store, uma palavra motivacional para o seu dia, o fim de todas as coisas está próximo. As pessoas vão dizer, meu Deus do céu, isso não é motivacional, mas para nós é. Para os cristãos, essa é uma frase motivacional. É isso que aumenta a nossa esperança. Pedro está escrevendo para irmãos que estavam sendo perseguidos pela sua fé. Pedro está escrevendo para irmãos que estão passando por sofrimentos na sua vida. Na sua vida cristã, estão sendo atacados. Ainda não é a grande perseguição de Nero, mas eram perseguições em regiões, em localizações, às vezes pela fé das pessoas, às vezes porque as pessoas se convertiam e os outros diziam, mas por que você já não faz mais as coisas que você fazia? Zombam da fé. Por isso que o tema desta carta é encorajamento. Pedro escreve para encorajar estes homens e dizer a eles que este sofrimento que eles viviam agora seria transformado em glória no futuro. Isso porque o nosso próprio Salvador também sofreu, mas Ele ressuscitou e entrou na glória e nos prometeu que Ele iria para o Pai, mas voltaria, pois Ele iria nos preparar lugar para que aonde Ele estivesse nós também pudéssemos estar. Então Pedro está escrevendo para irmãos perseguidos e é interessante dizer que Pedro é considerado o apóstolo da esperança, enquanto Paulo é o apóstolo da fé e João é o apóstolo do amor, Pedro é o apóstolo da fé. Pedro começa o seu discurso com esta palavra o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas irmãos, é isso que nós aguardamos, a bem aventurada aparição do Senhor nos ares, quando o Senhor aparecerá nos ares. A palavra fim do mundo, fim do tempo, volta de Jesus, como eu disse, não é algo que nos traz temor, mas algo que nos traz esperança. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, sempre quando eu ouvia falar sobre a volta de Jesus, eu falava sempre assim, ô Senhor, volta depois que eu casar, deixa eu casar pelo menos Senhor, tinha isso no nosso coração, mas hoje irmãos, nós aguardamos a esperança do aparecimento do Senhor, como o pastor disse aqui, hoje de manhã, e casou bem, ele diz assim, que a esperança nossa é algo que já vai acontecer, não é algo que nós esperamos, assim, ah, quem sabe, eu tenho a esperança de comprar um carro, é algo que pode vir a acontecer, mas quando nós falamos do fim de todas as coisas, quando nós falamos da volta do Senhor, quando nós falamos deste final dos tempos, consumação, é algo que está, que vai acontecer, não tem para onde ir, o fim de todas as coisas está próximo, e neste trecho que nós lemos, irmãos, Pedro apresenta, pelo menos algumas condutas que nós, como cristãos, devemos ter, ao aguardar este fim, esta consumação dos tempos, a primeira, irmãos, está aqui no verso 7, logo após dele dizer, o fim de todas as coisas está próximo, ele diz, portanto sejam criteriosos e sóbrios, e sóbrios, só até aqui, criteriosos e sóbrios, é a primeira conduta que o apóstolo Pedro, nos pede, nos ensina, nos, nos, é, recomenda a adotarmos, sermos criteriosos e sóbrios, ser criteriosos, irmãos, e sóbrios, é ser comedidos, é ter clareza e estabilidade mental, em outras palavras, é manter a cabeça no lugar, é não cair em todo o vento de doutrina, nós temos visto, nestes tempos de calamidades, de pandemia, de coisas que acontecem, os profetas do caos, os, aqueles que vêm e estipulam a data que o Senhor vai voltar, nós temos visto aqueles que se levantam para dizer qual é o dia que o Senhor vai voltar, há quem estipule até as datas, tem a famosa frase que nós conhecemos, mil chegará, de dois mil não passará, aqui na nossa cidade teve um episódio bastante conhecido, nos anos dois mil de um pastor que falou que dois mil na virada do ano Jesus ia voltar, as pessoas ficaram desesperadas, venderam as suas casas, venderam as suas coisas e ficaram aguardando, são as pessoas que querem estipular as datas e Pedro ele está dizendo aqui, sejam criteriosos, mantenham estabilidade mental, não deixem que estas conversas desestabilizem vocês, não caiam em pânicos escatológicos, diziam que o mundo iria acabar em 2012, agora estão dizendo que agora terça-feira vai ser 22 do 2 de 22, eu estava vendo até essa semana estudando, eu vi alguém dizer, não, vai acontecer alguma coisa, porque a data é 22 do 2 de 22, irmãos, não importa, sabe por que não importa? Porque nós aguardamos a bem-aventurada esperança do aparecimento do Senhor, não importa a data, não importa o acontecimento, é isso que Pedro está dizendo, Pedro está dizendo, olha, sejam sóbrios, sejam cautelosos, estejam alertas, o pastor Wyden Wisber, é um dos comentaristas que eu li, ele diz assim, que no começo do ministério dele, ele fazia parte da comissão de planejamento da volta do Senhor, então ele queria decifrar, até que ele teve uma conversa com o pastor, e o pastor falou, rapaz, não cai nessa, vem para a comissão de boas-vindas, saia da comissão de planejamento, e fique na comissão de boas-vindas, é neste lugar que nós estamos, que nós temos que estar, Senhor vem, vem nos buscar, maranata, ora vem Senhor Jesus, Pedro está dizendo, não caiam nestas conversas, na história irmãos, da humanidade, sempre teve pessoas querendo prever o futuro, sempre teve homens, mulheres, lugares, religiões, seitas, que diziam, tal dia Jesus vai voltar, tal dia, e as pessoas ficavam em pânico, as pessoas ficavam, saiam, vendiam suas coisas, aí não acontecia, aí tinha algum argumento, não, mas é porque as datas não estão, deixa eu, Pedro está dizendo, para nós, e para os cristãos que estavam sendo perseguidos, sejam criteriosos, sóbrios, mantenham a cabeça no lugar, em várias ocasiões, irmãos, Paulo adverte os membros da igreja a manterem-se sóbrios, em Tito capítulo 11, capítulo 2, versículo 11 e 13, Paulo diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, não importa a data, não importa quando vai ser, o importante é estarmos alertas, é sabermos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, que Jesus voltará para nos buscar, Pedro está dizendo, mantenham-se, alertas, mantenham-se, vigiantes, vigilantes, mantenham-se, sempre, com alto controle, uma atitude de alto controle, não caia nestas conversas, o próprio Senhor Jesus Cristo, diz lá em Mateus 25,13, nós acabamos uma série sobre o sermão escatológico, 25,13 de Mateus desvigiai, porque não sabei o dia nem a hora, é estarmos alertas, então meus irmãos, Pedro está aqui, a primeira conduta que ele está nos ensinando, a adotarmos, a termos, é sermos criteriosos, estarmos alertas, em segundo lugar irmãos, no mesmo versículo 7, ele encerra dizendo assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar, de repente na sua versão, na sua versão da Bíblia está, vigiai e orai, e a segunda conduta que ele está dizendo aqui, que ele está nos ensinando é, para nos dedicarmos a oração, mantermos a nossa vida diante de Deus, do altar de Deus, em oração, em busca ao Senhor, talvez irmãos, este é um significado importante para Pedro, talvez esta esta conduta, este alerta, esta admoestação, tinha um significado especial para Pedro, porque ele mesmo adormeceu quando deveria estar orando, lembra? Marcos 14, quando Jesus sobe para orar, leva ele, e eles dormem, aí o Senhor fala lá, Marcos 14, 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, orar irmãos, orar nos mantém com os nossos olhos fitados nos céus, a oração irmãos, é a respiração da nossa alma, 1 Tessalonicenses 5, 17, diz, orai sem cessar, um grande pastor, após ter terminado o seu sermão, descido do púlpito, uma irmã chegou para ele e diz, pastor, que sermão abençoado, o Senhor deve orar muitas horas por dia, e aí ele responde, aí ela perguntou, quantas horas o Senhor ora por dia, e ele respondeu, eu oro 10 minutos por dia, e ela diz, mas pastor, como 10 minutos? E ele termina a sua frase dizendo, mas não deixo 10 minutos de orar, todo um instante, todo momento está em oração com o Senhor, a oração é a respiração da nossa alma, Colossenses 4, 2 diz, dediquem-se a oração, estejam alertas e sejam agradecidos, quanto tempo nós temos orado ao Senhor, quanto nós temos dedicado na nossa vida ao Senhor, para estar pronto, para estar vigilantes, para estar alertas, para não cairmos em todos os enganos que se levantam neste mundo, nestes pânicos escatológicos, como tem sido a nossa oração, a nossa vida de oração, quanto nós temos buscado ao Senhor, se entregado ao Senhor, um texto que eu gosto bastante, de Nemias, diz, que, enquanto, quando eles estavam construindo o templo, com uma mão, eles estavam com a pá, vou colocar nos dias de hoje, a colher, a colher de pedreiro, e com a outra, eles estavam com a espada, uma atitude de vigilância, de guarda, Nemias 4,9, você pode conferir isso, enquanto eles estavam com uma espada na mão, eles estavam com a colher reconstruindo, a colher de pedreiro reconstruindo os muros, vigilantes, alertas, a oração, irmãos, é o que nos mantém, a oração é o grande corretivo de uma visão superficial, ela capacita-nos a olhar além das circunstâncias do presente e conservar a esperança da glória futura, para quem que Pedro está escrevendo para cristãos perseguidos, homens e mulheres que eram afrontados, que eram esbofeteados pela sua fé, e ele está dizendo, não desfaleçam, mas dediquem-se a oração, sejam criteriosos, sejam sóbrios e dediquem-se a orar ao Senhor, porque a oração vai manter o nosso coração, vai manter a nossa mente, vai manter a nossa vida diante de Deus, por mais que as situações, irmãos, neste mundo, não sejam favoráveis ao que nós queremos, ao que nós pensamos, ao que nós pedimos, a oração vai nos manter no centro da vontade de Deus, sabe por que, irmãos? Porque a oração não é para que Deus faça a nossa vontade, nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade, nós oramos para compreendermos a vontade dele na nossa vida, a oração mantém os nossos olhos nos céus, às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com as coisas desta terra, às vezes nós estamos tão preocupados com os afazeres da nossa vida, com a correria do dia a dia, às vezes nós estamos tão fitados neste mundo que nós nos esquecemos, como Pedro fala a estes cristãos, que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem nesta terra, irmãos, nós não vamos ficar aqui, aqui é só uma passagem, a nossa cidade está preparada, o Senhor virá nos buscar, e a oração nos coloca neste lugar, de entendermos que nós não temos que construir vida neste lugar, raízes neste mundo, mas que nós temos que olhar para a glória, olhar para os céus, olhar para o Senhor, e saber que toda situação neste mundo passará, mas um dia o Senhor virá nos buscar, e que de repente as coisas que nós sofremos nesta vida, os problemas que nós passamos nesta vida, não se compara com a glória que o Senhor nos preparou, amém? Dediquem-se a oração, dediquem-se a orar, a buscar, a entregar o coração a Deus, tem um livro que chama O Poder Através da Oração, Edwards Bonds, é um livro irmãos, fantástico, este livro tem até grátis na internet, no site Monergismo, já estou dando aqui o Jabá, chama O Poder Através da Oração, e este autor ele diz assim, que às vezes nós estamos preocupados com os métodos, ele diz assim, os homens estão preocupados com métodos, mas Deus está preocupado com homens e mulheres que estejam com seus corações voltados a buscá-la intensamente, às vezes as pessoas pensam, o avivamento virá, se eu programar um dia especial, ter uma luz diferente, um microfone, ou organizar pessoas famosas, cantores, pregadores, então virá o avivamento, não irmãos, o avivamento vem, quando homens e mulheres estão dispostos a colocar os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor, então ele vem ao nosso encontro, dediquem-se a oração, terceiro irmãos, terceira conduta que o apóstolo Pedro vai nos ensinar, está aqui no verso 8, ele diz, acima de tudo, porém, tenham muito amor, uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, a terceira conduta, para mantermos o nosso coração firme, diante do fim de todas as coisas, é amar uns aos outros, ame sinceramente uns aos outros, o amor irmãos, é a insígnia do cristão, amar sinceramente uns aos outros, o amor benevolente, o termo grego de amor que Pedro usa aqui é o amor ágape, o amor benevolente, o amor que se entrega, o amor que se doa, e ele diz, o amor cobre multidão de pecados, que é isso? É dizer irmãos, que quando nós temos um irmão que está precisando, às vezes está no erro, às vezes está passando por um problema de pecado, nós temos que ajudá-lo, nós temos que abraçá-lo, não irmãos, que o amor, não quer dizer que o amor vai ser conivente com o pecado, não é isso, mas quer dizer que eu vou abraçar aquele irmão, vou trazer para perto, vou amá-lo sinceramente, vou orar com ele, vou dizer estou aqui, olha, se arrependa, conte com as minhas orações, e o amor cobrirá a multidão de pecados, Pedro está citando aqui provérbios 10, 12, que o amor ele cobre, não quer dizer, se o irmão vem e compartilha o pecado comigo, ao invés de eu orar, de eu abraçar, eu vou dizer, André, você viu lá, irmão lá, irmão ali, veio falar para mim que pecou, e aí, não irmãos, o amor, ele é capaz de cobrir o pecado, porque você vai abraçar a pessoa, você vai trazer para perto, é o mesmo amor de Cristo por nós, irmãos, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo constrange o nosso pecado, constrange as nossas falhas, que amor maravilhoso, que amor é esse, capaz de se entregar por homens pecadores, vis, e este amor nos constrange, assim, Pedro está dizendo, ame sinceramente uns aos outros, sinceramente, porque este amor, ele vai cobrir a multidão dos pecados, às vezes o irmão está com falha, traz para perto, para que os que não são da família de Deus, para que não venha escândalo para os de fora, para os que o de fora olhe e diga assim, está vendo, é crente, olha lá, olha o que está fazendo, não, mas traga para perto, ame, abrace, e o amor irmãos, aí Pedro continua aqui, ele não é, ele não é somente algo que nós falamos, o amor não é apenas passivo, mas ele deve ser ativo, ele deve ser prático, e ele diz assim no verso 9, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração, ou seja, hospitalidade, quer dizer o que? É abraçar, trazer para perto, chamar, mas Daniel, eu amo, mas ele lá é o carro, eu amo Daniel, aquele irmão, mas ó, melhor ele ficar no cantinho dele, eu amo aquele meu parente, mas é melhor não vir no dia de domingo na minha casa, Pedro está dizendo que o amor não é só falado, não é passivo, mas é prático, o amor é de doação, o amor cristão, irmãos, ele se doa, Pedro diz isso aqui, porque nessa época havia muitos itinerantes, e não só isso, havia muitas perseguições, então as pessoas perdiam as suas casas, e ele está dizendo, olha, sejam hospitaleiros, traga para perto, sirvam, hospitalidade irmãos, quer dizer, que nós devemos colocar os nossos recursos alegremente à disposição dos outros, do próximo, não só recursos financeiros, mas também a nossa dedicação, o que nós sabemos fazer, de repente a nossa palavra de ânimo, a nossa palavra, às vezes o simples mandar, uma mensagem para um irmão, isso vai ser tão bom, naquele momento, eu já recebi mensagens de pessoas que eu não estava esperando e foi tão bom para o meu coração, isso é ser prático, é o amor prático, Romanos 12, 13 diz, ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade, Hebreus 13, 2 diz, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a, que sem saber, alguns acolheram anjos, Abraão, quando chegaram aqueles homens na sua casa, ele prontamente, Sara, faz um bolo, pediu para o seu serve lá, pegar o melhor cabrito, preparar, sente aqui, tome água, tal, e recebeu a benção do Senhor, amor é prático, Pedro está dizendo assim, amem sinceramente uns aos outros, mas não somente um amor de palavra, não é só dizer, eu amo, ah, eu amo, eu amo o presbito Osmar, mas, não Osmar, fica aí, né, eu aqui, você aí, mas eu amo, não, é abraçar, é estar perto, é estar sendo hospitaleiro, o pastor falou isso muito na quinta-feira, irmãos, e isso é uma prova do nosso cristianismo, o amor, a entrega pelo outro, a doação pelo outro, a prova prática de santidade de vida e de obediência à verdade é o amor aos outros, por último, irmãos, para nós terminarmos, ele vai dizer no verso 10 e o verso 11, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre, amém. A quarta conduta que nós devemos ter é servir ao próximo com os dons que Deus tem nos dado, servir a igreja com os dons que Deus tem nos dado, servir a este planeta, a esta terra, a nossa cidade, o lugar que nós estamos inseridos com os dons que Deus tem nos dado. 1 Coríntios 12, 7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme o que for útil. No mesmo capítulo, no versículo 25, Paulo diz assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Qual dom Deus te deu? Ou melhor, o que você tem feito com o dom que Deus te deu? Como você tem usado o dom que Deus te deu? Às vezes, tem gente que usa o dom de Deus, que Deus deu, para ser visto, e não para ser visto. O que nós temos feito com os dons que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos agraciou? lembra irmãos da parábola dos talentos? Deus deu cinco para um, dois para outro e um para outro, eles foram, o que recebeu um foi e enterrou, quando o Senhor veio ter, o que vocês fizeram? O que tinha cinco, eu fui, vendi, negociei, multipliquei, tenho dez, o outro também, olha, fiz tal, o que tinha recebido um, falou, meu Senhor, eu sei que o Senhor é um homem, um negociador nato, que negocia até mesmo onde não dá para negociar, então eu com medo fui lá, peguei e enterrei, está aqui, e qual é a resposta deste Senhor para aquele servo, servo mal e negligente, os dons que Deus nos deu é para servir ao próximo, é para servir a nossa comunidade, é para servir a nossa igreja, e quem sabe, irmão, você fala, mas Daniel, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu tenho vergonha, irmãos, não é só isso, por muito tempo, muito tempo, eu mesmo cresci num ambiente que fazia uma dicotomia, uma separação entre sagrado e secular, que dizia assim, na igreja você tem que servir a Deus com seus dons, mais lá no seu trabalho, você trabalha do jeito que for para trabalhar, e a teologia reformada, ela traz algo precioso ao nosso coração, porque os reformadores não entendiam dessa forma, eles entendiam que todas as coisas que nós fazemos é para glorificar ao Senhor, eles entendiam que os dons e os talentos que Deus nos deu na nossa vida secular também nem é para servir a Deus e glorificar o nome dele, tem o episódio do sapateiro, acho que os irmãos já ouviram, que chega para Lutero e fala, Senhor Lutero, como que eu faço para glorificar o nome de Deus? E Lutero responde, faça sapatos e vendam por um preço justo, a nossa vida é para glorificar a Deus, os dons, os talentos, de repente você é um médico, é um advogado, é um empresário, é um gerente, é um comerciante, é autônomo, faça o que você faz na sua vida, sempre priorizando a glória de Deus, e entenda que se Deus te colocou no lugar que você está, é para glorificar e exaltar o nome de Deus, é para servir o próximo, é para se doar, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado, nesta carta, Pedro fala isso, Pedro fala para respeitar as autoridades, Pedro fala que aquele que era devasso que vivia, não viva mais assim para que o nome de Deus seja desonrado, ele fala todas essas coisas, nós devemos servir, o pastor usou um termo, até hoje, hoje pela manhã ele diz assim, que é o termo divórcio, muitos divorciam, igreja da vida lá fora, não irmãos, não, lá fora, tudo que nós fazemos, tudo que vem à nossa mão, tem que ser feito para que o nome de Deus seja glorificado, em todos os deveres e serviços da vida, devemos apontar para a glória de Deus como nosso fim principal, então Pedro está nos ensinando irmãos, em primeiro lugar, a mantermos sempre alerta, nos mantermos alertas, sermos criteriosos, a nos dedicar a oração, a buscar ao Senhor, para que a nossa mente sempre esteja, e os nossos olhos sempre estejam fitados na glória de Deus, nos novos céus, na nova Jerusalém, a amar uns aos outros, com um amor sincero, com um amor que se doa, que abraça, que traz para perto, e não só isso, mas também servir com os dons e talentos que Deus tem nos dado, e por último ele termina com uma doxologia, que é uma adoração ao Senhor, dizendo que em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória, o domínio para todos, para todos sempre, essa deve ser a nossa vida irmãos, a pessoa que crê de coração na eternidade, usa o tempo da melhor maneira possível, com a convicção que Jesus está voltando, teremos o desejo de sempre vivermos preparados, quer Jesus volte através, quer Jesus quer a morte, venha primeiro, desejamos fazer o tempo que nos resta contar a eternidade, não importa irmãos, se é Jesus voltando, ou se é nós irmos, nós não sabemos o dia de amanhã, nós temos que manter a nossa vida sempre diante de Deus, estarmos preparados, para que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós abrirmos os nossos olhos na eternidade, amém, meus queridos, vamos orar, fique em pé, vamos agradecer a Deus, Deus possa te abençoar, Deus possa estar contigo, nesta semana, nós vamos agradecer, estejam buscando ao Senhor, alertas, vigilantes, crendo que melhor é a glória que Deus nos tem preparado, do que os sofrimentos desta terra, esta carta é uma carta de encorajamento, esta carta é uma carta para que homens e mulheres não desfaleçam da sua fé, e como irmãos, esta semana eu lendo esta carta, quanto isso falou comigo, e saber que aqueles homens e mulheres morriam, eram jogados para leão, para leões, eram queimados, feitos como tochas vivas, no meio das avenidas, mas não negavam a Jesus, sabe por quê? Porque o coração não estava fitado nessa terra, nas coisas que este mundo pode oferecer, mas os olhos estavam em Jesus, que nós possamos ser como estes irmãos, nós possamos buscar o Senhor intensamente, que nós possamos viver a nossa vida, para a glória e honra do nome de Deus, oremos, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, te agradeço Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui, que saiu do seu lar, está aqui nesta noite te adorando, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa manter, ó Pai, nos manter sempre, ó Deus, alertas, que possamos ser criteriosos, ó Deus, que possamos orar, te buscar, nos dedicar a cada dia a mais falar com o Senhor, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a amar o nosso próximo, a amar o nosso irmão, a orar por aqueles que nos perseguem, Senhor, nos ajudem, nos ajude a servir o nosso próximo, ó Senhor, que nós possamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado, os dons, os talentos, ó Deus, para servir a todos, para servir a igreja, para servir a nossa comunidade, para servir a nossa família, para servir o nosso patrão, para que em todas as coisas que nós, ó Deus, viemos a fazer, que o teu nome seja glorificado, que as pessoas olhem e vejam a diferença, vejam, ó Deus, que nós estamos sendo espelhos do Senhor nesta terra, e acima de tudo, ó Pai, que os sofrimentos desta terra, que as angústias desta terra, que os problemas, ó Deus, as doenças, as pandemias, as catástrofes, nada disso, Senhor, desfaleça o nosso coração, que possamos crer e ter a esperança convicta que o Senhor virá buscar-nos, obrigado Senhor, nós te louvamos, no nome de Jesus, amém.